Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, continuar agradecendo o meu Deus, porque Ele é bom demais, é justo. Não devemos temer, porque Ele, acima de tudo, nós ficamos até preocupados, mas podemos descansar no Senhor, porque as coisas certas vão continuar no lugar certo. Eu quero, em nome da mesa, agradecer o presidente da Câmara, a prefeita Interina, o nosso prefeito eleito nas urnas, com a vice-prefeita Rita, que na hora certa, vocês vão estar tomando seu local lá na prefeitura e vão dar continuidade nesse trabalho. Outra coisa, eu quero agradecer também a Deus, porque direcionou a mim o irmão, e me disse umas palavras, e essas palavras eu acatei como profecia, e a profecia vem do Senhor. E Ele me disse, sete ou dez mandatos, eu estou no sexto, que Deus o ouça, que eu possa estar aqui até os dez mandatos, prestando serviço e trabalhar para esse município, que é o importante. Eu fui, em uma reunião, em IEC, junto com o Kel, com o Zé Carlos, com o Di, uma caravana, o Marquinhos estava comigo, o Eduardo, e nós negociamos com o deputado João Bacelar. Estaremos trabalhando junto para esse município, e fui até ele e fechei uma negociação com ele, para apoiá-lo. Mas não pedi, ou sequer, um caramelo para mim, mas sim para o nosso município, para os nossos povoados, citei os nomes do povoado. Eu preciso de emenda para a descoberta, que eu sou bem votado lá, não sou em um mandato, mas estou no sexto mandato, tendo voto na descoberta. Macedônia é do mesmo jeito, Conquista é do mesmo jeito, Gameleira é do mesmo jeito, Caldeirão do Jacó, a sede, e estou muito satisfeito, porque essa emenda está vindo de João Bacelar. Esse colégio e uma quadra que está chegando. Nós estamos começando com toda... A quadra no Riacho, Kel. Então, nós estamos grato por isso. E também fui presidente, fui candidato várias vezes, dormi presidente e acordei até fora da chapa, mas soube respeitar a opinião da maioria, estou aqui até hoje por isso. E também fui presidente por dois anos, e soube acatar o plenário e ouvi o plenário, e a palavra de questão de ordem. O plenário, eu sabia que era mais do que eu, e dava, passava a palavra, e botaria em rotação, e o plenário sempre decidiu. Então, o colega está a quadro do mandato, ele está ciente disso também. E fiquei triste, porque pedi várias vezes, insisti, e ele não liberou a questão de ordem, para o plenário decidir. Que o plenário é soberano, mas Deus é justo. O que está escrito, não retorna atrás. Pode até ser errado, mas nós erramos com o pensamento de acertar. Nós não fomos aqui para a nossa cabeça, nós fomos achando que estava fazendo as coisas certas, mas deu tudo certo, porque os nossos votos, esses vereadores que estavam juntos, até tirando uma foto juntos, no dia 1º, no dia 31, falaram que ali estava uma quadrilha reunida. Mô, que pecado. Porque nós estávamos reunidos ali, juntos, programando o melhor para o nosso município. Nós estávamos na fazenda do nosso prefeito, visitando, compartilhando, e traçando os prêmios, porque nós tínhamos muitas coisas para lutar pelo nosso município, para buscar. Isso é importante demais. Eu estou aqui enquanto eu servir para o nosso município. no dia que eu não estiver servindo mais, eu estiver olhando para mim, que Deus me deixa fora, mas eu quero continuar, porque eu quero continuar ajudando esse município. Ah, mas você não é daqui, você é do Paraná, não importa de onde eu sou, de onde eu vim. Eu estou aqui, me sinto um cidadão joradense, João Joradense, estou aqui pronto para cuidar de mim o que devem é. Se eu cair e ficar lá em treva duro, a hora que eu levantar, eu quero estar pronto para continuar lutando de novo. Isso aqui eu não tenho vergonha, não tenho nada, porque eu sei que Deus me deu um presente muito grande, depois de quase 30 anos, está praticamente morto, está lutando e trabalhando para o nosso município. E pode contar comigo, presidente da Câmara, prefeita interina, prefeito que é eleito na urna, conte comigo, porque devem é, eu estou pronto para trabalhar para o nosso município. Não quero saber em que, mas eu quero ajudar, eu quero participar como essa quadra que está chegando no Riacho, como esse colé, vai ser muito bom. Mas isso aí só é o início, só é o começo, vai vir muito mais. Vocês vão olhar, vão ficar até de boca aberta, porque nós não somos nada, mas Deus está no controle, Deus vai usar as pessoas para ajudar o nosso município. Então, eu estou grato por isso, muito obrigado, e quero agradecer em nome de todos vocês que estão lá fora, esperando a gente, para dar um abraço para tudo, vocês são importantes, como qualquer um de nós. Nós não poderíamos estar aqui, se não fossem vocês nos ajudando e botando o voto na urna. Muito obrigado pelo voto, que me concediram mais essa vitória. Essa vitória não é só minha, é da minha família, é do grupo que continua me ajudando, é do grupo que continua sempre disposto a lutar pelo nosso município. Muito obrigado a todos. Obrigado.